Tem música nova Balança, balança, ligar de negão Sou pra catar, sou mumbutão Balança, balança, ligar de negão Balança, balança, ligar de negão Balança, balança, ligar de negão Agora é a vera, hein? Júnior do Carvalho Olha pra catar o Brasil aí É o mumbutão Balança, legal Fumão Levada do morro, negão que balança assim As tropas agiam, meu povo, a vida de alto Espação na lembrança É assim que se faz, é assim que aprendi Que apesar dos bales da vida Eu bato no peito, eu viro no gueto As tropas agiam, meu povo, a vida de alto Espação na lembrança É assim que se faz, é assim que aprendi Que apesar dos bales da vida Eu bato no peito, eu viro no gueto Sou pra catar, somos o vulcão Balança, ligar de negão Balança, ligar de negão Quero ouvir Todo mundo Sou pra catar, sou um vulcão Balança, balança, ligar de alto Sou pra catar, sou um vulcão Lindo demais É assim que se faz, é assim que aprendi Que apesar dos bales da vida Que apesar dos bales da vida Negão que é negão Que é negão, tem cima é saída Levante a cabeça, bota o pé no chão Bato no peito, eu toque no coro Na paz, é assim que se faz, é assim que aprendi Que apesar dos bales da vida Negão que é negão, tem cima é saída Cabeça, bota o pé no chão Bato no peito, eu toque no coro Na paz, é assim que se faz, é assim que aprendi Que apesar dos bales da vida Eu sou pra catar, somos o vulcão Sai do chão, sai do meu sangue Vai, vai, vai Sou pra catar, sou um vulcão Balança, balança, ligar de alto Sou pra catar, sou um vulcão Que apesar dos bales da vida Negão que é negão, tem cima é saída Levante a cabeça, bota o pé no chão Bato no peito, eu toque no coro Na paz, é assim que aprendi Que apesar dos bales da vida Negão que é negão, tem cima é saída Levante a cabeça, bota o pé no chão Bato no peito, eu toque no coro Na paz, quero ver a galera aí, ó Sou pra catar, sou um vulcão Balança, ginga de negão Balança, ginga de negão Quero ver, quero ver Sou pra catar, sou um vulcão Balança, balança, ligar de alto Balança, balança, vai Sou pra catar, sou um vulcão Balança, ginga de negão Balança, ginga de negão Quero ver, quero ver Sou pra catar, sou um vulcão Balança, balança, ligar de alto Sou pra catar, sou um vulcão O balanço é nervoso E se atraca atado no Brasil É o bubucão A levada sua corra, galera Vuma! Sonho do cavalo E aí, mamãe! Agora é a fera, hein? Olha o bubucão do Brasil É pra todo mundo agora Vai, vai, vai! Energia positiva A bubucão não pode parar, mamãe! Olha a fraca atada no Brasil aí Vuma! A bubucão não pode parar O pagode rolando no ar A galera chegando pra ver O som dos tambores do fã Todo mundo pra lá e pra cá Vai levando na palma da mão Eu fico alucinado Eu fico pirado Doido pra quebrar O bubucão não pode parar Vem! O pagode rolando no ar A galera chegando pra ver O som dos tambores do fã Todo mundo pra lá e pra cá Vai levando na palma da mão Eu fico alucinado Eu fico pirado Doido pra quebrar Eu vou quebrar Todo mundo quebra Vai, vai! Vai, vai! Bota a mãozinha na cabeça Fecha a manhinha Vem! Vai, vai! Todo mundo vai, todo mundo vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Estrebozado contra baixa O sonho do cavalo Semba, mamãe, semba Tem soma de roda, alegria na roda E nessa swingueira, eu sou da verdadeira, então Tem soma de roda, alegria na roda Exigia positiva, quero ver, quero ver Vou quebrar Quebra, 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 ê V젚ta, e dois ali bala, quebra, 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 bota a mãozinha emvega, messa, mexa, mexa, mexa Vai mexe, todo mundo vai, todo mundo vai, vai mexe, é o cacata que é do Brasil Vai mexe, olha a viola, olha a viola E essa swingueira, volta lá É a fraca, tá no Brasil, hein? É o bubucão! Não pode parar, né, negão? Vambora! A bubuca não pode parar O pagode rolando no ar A galera chegando pra ver O som dos tambores no carro Todo mundo pra lá e pra cá Vai levando na palma da mão Eu fico alucinado e eu fico pirado Doido pra quebrar A bubuca não pode parar Uma roda rolando no ar A galera chegando pra ver O som dos tambores no carro Todo mundo pra lá e pra cá Vai levando na palma da mão Eu fico alucinado e eu fico pirado Doido pra quebrar Quebra, mamãe Quebra, mamãe Que coisa linda O que quer quebrar Quer vencer Bota a mãozinha na cabeça Deixa a manhã Vai vencer Que coisa boa vai descer Vai vencer Todo mundo vai Todo mundo vai Vai vencer O que está a moça no curto abaixo O que está a moça no curto abaixo O joelho do cavalo Olha o movimento Olha o movimento Samba de roda Samba de roda Tem samba de roda Alegria na roda Vem nessa swingueira Eu sou da quebrada Eu sou da quebrada Eu sou da quebrada então Tem samba de roda Samba de roda Eu sou da quebrada Oh mamãe Mas se você está a moça no curto abaixo Se você quiser Te dou um pouquinho Tome, tome, tome Um pouquinho de amor Um pouquinho de carinho Tome, tome, tome Ah meu pai do céu E se você quiser Um pouquinho de amor Com essa Se você quiser Um pouquinho Tome, tope, tome pouquim de amor, foquim de carinho ou mais C Kotengir essa goza infecção Um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho ou mais Zapando a roda O Evangelho do Carver É só um pouquinho mamãe É pra tentar do Brasil Júnior do Carvalho 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 Eita, cansa linda! Olha o pega pra cá, tá da pra cá, tá no Brasil aí, ó! Alegria geral quando chega na área E pra ver como é que é E só dá pra agatar no fujo da raia Eita, alegria geral quando chega na área E só dá pra agatar no fujo da raia Vamos embora, viola chora Você rebola, no meio da festa Você vai ver o que vai dar, quero ver Pega pra agar, eu pego pra agar Eu pego pra agar, você vai ver o que vai dar Pega pra agar, pega pra agar Pega pra agar, você vai ver o que vai dar Eu disse pega pra agar, eu pego pra agar Eu pego pra agar, você vai ver o que vai dar Pega pra agar, pega pra agar Vem do sorrinho, eu gosto, eu vou ver o que vai dar Vem do sorrinho, eu gosto, eu vou ver o que vai dar Vem do sorrinho, eu gosto, eu vou ver o que vai dar Vem do sorrinho, eu gosto, eu vou ver o que vai dar Vem do sorrinho, eu gosto, eu vou ver o que vai dar Vem do sorrinho, eu gosto, eu vou ver o que vai dar Subir a quebradeira Que no final vai rolar Pega a placa pra fora Pega a placa pra fora Quebra a placa pra fora Você vai ver no que vai dar Quebra a placa pra Pega a placa pra Chora a miola Chora a miola Quebra a placa pra Pega a placa pra É um bubucão, hein? Alegria geral Esse é a alegria geral Quando eu chego na área Vim pra ver como é que é E soltar pra agatar No fundo da raia Alegria geral Quando eu chego na área Vim pra ver como é que é E soltar pra agatar No fundo da raia Vamos embora Viola chora Você rebola No meio da festa Você vai ver no que vai dar Quero ver Pega a placa pra É um pega a placa pra Eu pega a placa pra Você vai ver no que vai dar Pega a placa pra Pega a placa pra Pega a placa Pega a placa pra Júnior do Carval 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 Júnior do Carval